Meu Deus do céu, agora olha esse som que vai vir agora galera, olha isso Meu Deus, meu Deus, o que que é isso? E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui dentro do Minecraft na versão 1.14 Acho que vocês até perceberam justamente porque eu estou trazendo muitos vídeos sobre a nova versão do Minecraft Que é a versão 1.14, que novamente queimei a língua falando que seria uma droga Mas é excelente essa versão, tanto que eles mudaram muitas coisas, além da textura Eles mudaram os sons de algumas coisas dentro do Minecraft e uma delas foi das cavernas Como assim Stux? Caverna não tem som? Tem, tem som, se chama som ambiente O que seria sons ambiente? Por exemplo, o som de fogo é um som ambiente O som da água é um som ambiente, aquela água que fica escorrendo O som da lava também é um som ambiente O som da chuva é um som ambiente O som do raio também Do raio não, né? É, do raio O raio produz o trovão, o trovão é o som Enfim, então esses são os sons ambiente dentro do Minecraft, ok? Mas eles decidiram mudar nessa versão da 1.14 Na verdade não bem 1.14, mas sim na 1.13 eles mudaram Mas a gente vai estar vendo aqui hoje alguns dos sons que mudaram dentro do Minecraft na versão 1.14 E são excelentes E ah, diga, diga-se passagem, ok galera? Os sons são realmente assustadores Principalmente o número 17 São 18 números, se não me engano 18 tipos de sons dentro do Minecraft das cavernas E o número de 17 é um dos mais bizarros que eu já ouvi em vídeo de Minecraft Eu realmente não sei o porquê dos caras fazerem isso dentro do jogo, ok galera? Porque realmente é uma parada assustadora Não é um negócio legal É uma parada que realmente assusta É um som que eu já ouvi diversas vezes jogando Minecraft Então o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou tentar achar esse som junto com vocês Caso eu não ache, eu coloco pra vocês ouvirem, ok? Eu vou deixar o meu Minecraft bem alto justamente pra vocês conseguirem Oi? Oh! Olha o som! Olha o som! A gente já conseguiu um de primeira Pera, pera Será que ele volta quando a gente voltar ali? Porque o som do Creeper meio que abafou Vamos lá Deixa eu ver Não, não foi Caraca! Logo de primeira a gente já conseguiu o som do Minecraft Deixa eu ver Som de esqueletinho Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu colocar no Peaceful, né? Pra ser mais fácil Peaceful não, né? No Easy aqui pra ser mais fácil, ok? Bom, vamos continuar aqui descendo Essas cavernosas Pra ver o que a gente encontra nelas Na verdade o que a gente... Sai! Na verdade o que a gente quer encontrar São os sons dentro do Minecraft, né? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha aqui Vamos ver A gente já achou, né? Um barulho Eu já até gravei um vídeo sobre isso Aqui dentro do... Do... Do Minecraft, né galera? Não sei se vocês se lembram Mas eu já gravei um vídeo Sobre esses sons dentro do jogo E foi muito bem recebido Por vocês, tá galera? Quero até agradecer isso A vocês Oh! Meu brother do céu Que susto, hein? Que susto, hein? Ok Ah, meus brothers Sai daqui, cara Que isso? Ai Que isso? Os vistos estão muito difíceis, cara Tá, vamos ver se vai vir algum barulhinho de... Sai, aranha Algum sonzinho Pelo visto não tá saindo nada ainda Cara, que estranho A gente conseguiu logo lá de primeira Só que agora tá mó difícil de conseguir achar também Será que deu? Deixa eu dar uma caídinha aqui Ok Vamos entrar mais em cavernas, né? Em cavernas que vai ter o som dentro do jogo Tem um som, galera Que é uns minecart, velho Tipo uns minecart andando no jogo, velho E assusta pra caramba Eu tô jogando um survival junto com a Jota Na live dele E toda hora aparece esse som pra mim E eu fico realmente muito assustado, velho Quando eu ouço Porque parece que é outra pessoa No jogo Me zoando, sabe? É uma parada que dá muito medo Eu não tô nem brincando Eu não tô fazendo esse vídeo aqui Tipo, nossa, olha Isso daqui vai dar medo Não, realmente A parada me assusta É um som Bizarro Muito bizarro Dentro do minecraft Cara, que tu não tem ideia Olha uns desinamantes aqui Eu vou pegar, né? Porque a gente não Não, não descarta desinamantes, não Mas enfim Vamos tentar Meu querido Dá pra tu sair aqui, por favor? Hã? Vai ficar me atirando aí? É? Seu louco Seu louco Tu vai ficar fazendo o que aí? Sai, meu brother Mas enfim Vamos ver se a gente consegue Não Pronto Cadê os sons? Cadê os sons? Eu acho que eu vou colocar pra vocês aqui Ouvirem alguns sons agora Pode ser? Beleza, então Vou fazer o seguinte Vamos lá Vamos colocar aqui Os primeiros sons Que a gente já ouviu Dentro do minecraft Que a gente tá acostumado Depois aí eu coloco Os que a gente não conhece Ó, o som vai ser um pouquinho alto Então eu já recomendo Pra vocês diminuírem o som Talvez Justamente pra vocês conseguirem ouvir Vamos ouvir agora O primeiro áudio Ok, galera? Vamos ver Ó Essa daqui Todo mundo já conhece, né galera? Essa daqui todo mundo conhece Essa daqui todo mundo já conhece também Essas daqui são barulhinhos de anjo, né? Olha só São tipo anjinhos falando E temos essa daqui Que todo mundo conhece Muito louca, galera Muito louca Vamos pra próxima Caraca Essa daqui é bizarra Mas é antiguinha também Vamos pra próxima Deixa eu ver aqui Essa aqui é meio que a padrão Do minecraft, né? Não faz nem tanto sentido Ainda ter ela Deveria ser atualizada Vamos pra próxima agora Essa daqui todo mundo já conhece Então vamos para a próxima Que é parecidinha Mas um pouquinho diferente ainda Vamos ver Agora vamos pra essa aqui Que é pequenininha Mas é terambrosa também Ó Meu Deus do céu Parece um monstro falando Cara, bizarro Vamos pra próxima agora Essa daqui todo mundo conhece já Vamos pra próxima também Vamos ver Esse daqui dá um frio Na espinha, velho Ouçam novamente, olha Meu Deus Galera, outra coisa Comente aí nos comentários Qual o som da caverna Que é mais assustador pra vocês Coloca assim no comentário Ah, de número tal É a mais assustadora, ok? Então vamos para a próxima Deixa eu contar aqui Quantas eu já fiz, tá? Justamente pra mostrar pra vocês Quantos sons já foram 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, 10, galera Então vamos para a nossa Décima primeira agora É, essa daqui é antiga Vamos parar na décima segunda Meu Deus do céu Agora décima terceira Vamos ouvir Ó, pera aí galera Essa daqui já é nova Tá? Essa daqui já é nova Décima terceira, ó Meu brother do céu, mano Como é que alguém coloca isso? Esse barulho Tá de Sei lá o que Um monstro Não sei É alguma coisa Muito bizarra Andando dentro do Minecraft Saca? Tipo Um trem fantasma Não é um trem fantasma Mas é algo muito assustador Mas muito assustador Mesmo, cara E eu realmente Não entendo o porquê Disso tá no jogo Ah, mas Stux É pra dar ambientação E tal Eu sei Eu sei Mas precisava ser tão bizarro assim Dessa forma Ai Tá lá Tá falando Sai, meu brother Enfim Vamos para a próxima agora, galera Espero não morrer aqui Eita Ó, ó lá O maluco vindo Beleza Vamos para a próxima aqui, galera Vamos ouvir agora Essas daqui Todas essas daqui Pra frente, galera São Sons novos Ok, galera Então vamos ouvir agora Ó A próxima Olha isso Que isso, galera Vamos ouvir de novo, ó Cara É tipo um trem fantasma isso aqui Vamos para a próxima Olha Caraca Assustador demais Vamos ouvir de novo Meu Deus, galera Não dá, não dá Vamos agora para a próxima também Outra Só que essa daqui Essa daqui é sinistra, hein, galera Essa daqui é sinistra, ó Que isso, mano Que som foi esse, velho Que som foi esse Agora ouça o terceiro Quer dizer, o penúltimo Meu Deus do céu Agora Olha esse som Que vai vir agora, galera Olha isso Meu Deus Meu Deus Que que é isso Caraca Vocês ouviram isso Vocês ouviram esse som Isso é Os novos sons Do Minecraft Nas cavernas Como é que é possível Um jogo para criança Ou para pessoas Mas, sei lá Não criança, eu digo, né Mas, tipo Como é que os caras colocam Sons bizarros Desse daqui Para as pessoas jogarem Eu, eu Mano Tu é louco Tu é louco Isso daqui é É demais, galera É demais É um som muito estridente É um som que realmente Dá muito bendo, galera Mas, enfim Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça, galera Abre o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito Tchau Tchau